Bom, pessoal, vamos aprender a afinar agora o nosso ukulele, tá? Então, a gente tem a Sol, a Dó, a Mi e a Lá, tá? Então, a gente vai aprender a afinar usando um afinador, tá? Como que ele funciona? Então, deixa eu ligar o meu aqui pra mostrar pra vocês, né? Existem vários afinadores, assim, que no mercado, né? Vocês entram em qualquer uma dessas lojas de aplicativo e tem vários gratuitos. Então, é só baixar um da sua preferência ou aqueles de contato também, né? Que você coloca aqui e vai aparecer as notas. O que tem que acontecer? Tem que chegar na nota, né? Que é a cada corda. Então, essa aqui tem que aparecer a letra G no seu celular, tá? No meu afinador aqui, eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer, ó. Eu vou tocar... Tá vendo? Aparece esse G4 aqui. Se eu começar a soltar, o que acontece? O meu ponteiro aqui vai começar a ir pra esquerda, ó. Quer dizer que não tá afinado. Então, a gente tem que chegar no Sol, ó. Agora, se eu passar, vai começar a ir pra direita, ó. Não tá afinado. Geralmente, nesses afinadores, você pode escolher um instrumento, né? Então, tem ukulele, tem guitarra, violão. Então, seleciona a opção ukulele, né? Que vai aparecer o desenhinho do ukulele que nem no meu aqui, tá? Então, a próxima é o Dó. Ó, tá um pouquinho desafinado. Vamos deixar aqui no meio. Aí... Próximo é o Mi, aqui nessa corda, né? Que é representado pela letra E. Se passar, o que acontece, ó? Então, sempre deixar. Passei, pô, voltei e deixei assim. Se eu puxar essa corda, provavelmente ela vai desafinar. Sempre que você afrouxar, ela vai ficar meio solta aqui. Então, a gente dá uma fincadinha assim, ó. Ó. E aí, você fincou, agora volta apertando. Tá certo? Então, sempre depois, se você passou, né? Passei, opa, vou arrumar. Só que eu arrumei voltando. Então, se eu der a fincada, ó. Vai desafinar. Ó. Tá certo? Então, no material complementar também, vocês têm a tabela, né? Das notas. Então, acompanhando, se você não tiver um afinador desses, usar um cromático, né? Aquele que tá assim. Você tem que seguir a sequência das notas, tá? E aí, você lá tem cada nota em ordem pra vocês verem como que você chega nessas notas. Tá bom?